Cinco suspeitos de diversos roubos à mão armada foram presos numa operação da Polícia Militar. Foi na zona rural de Buritizeiro, no norte de Minas. Aí a turma aí, ó. Os homens estavam numa fazenda, num lugar de difícil acesso. Com eles, a polícia encontrou dez armas, munição e dois rádios comunicadores. As vítimas relataram à PM que os criminosos eram bastante violentos e agrediam os alvos. A operação foi desencadeada depois de uma das vítimas ter sido atingida por um tiro. Os bandidos... Aí, ó, o pessoal da polícia que participou da operação, palmas à Polícia de Buritizeiro, aí no norte de Minas. Os bandidos já possuem passagem pela polícia e confessaram alguns dos crimes. Mais de 20 militares participaram da ação, que durou dezesseis horas. Foram presos Sidney Soares Barbosa, de 55 anos, Gleison Soares Primo, de 24, Denerson Alessandro Pereira Lopes, de 36, Wanderson Gonçalves de Medeiros, de 30, e Edmar Pereira dos Santos, de 29. Todo o material apreendido e os presos foram encaminhados para a delegacia de Pirapora. E aí, ó, ó. E aí